Salve, salve pessoal, é o Luiz aqui. Hoje vamos reharmonizar a música Asa Branca do Luiz Gonzaga. Nós vamos fazer duas formas de reharmonização, ascendente e ascendente. Tá bom? Fiquem ligados no vídeo aí. Bom pessoal, eu peço pra vocês aí, pra quem não é inscrito no canal, se inscreva, por gentileza, né? Compartilhe os vídeos também pra ajudar, né? Eu estava olhando o Analytics do meu canal, apenas 3% das pessoas que assistem meus vídeos são inscritos, né? E se inscrever no canal, compartilhar, isso ajuda a gente muito, tá bom? Então sem mais delongas, vamos lá pro vídeo. Bom pessoal, eu vou partir de um princípio aqui pra essa reharmonização. Lembrando, pessoal, é uma reharmonização bem simples, tá bom? É pra quem tá iniciando aí na reharmonização e na improvisação, tá bom? De um princípio, né? Vou partir de um princípio que os acordes ou o baixo vai ficar somente em Dó, tá bom? E a melodia vai seguir, ó. Todo mundo já conhece, né? Vamos lá então. A primeira parte vai ser na descendente. Ó. No segundo Sol, eu vou colocar o acorde Dó com o baixo em Si bemol, tá? Ó. Ok? No Fá, ó. Uma melodia no Fá. Eu vou colocar o acorde Fá com o baixo em Lá. E vou... E vou querer fazer um caminho aqui, ó. Descendente até o Sol. Então eu vou colocar o sub-5 do Sol pra chegar no acorde de Dó com o baixo em Sol, né? O fundamental é Sol, então... Vou fazer o sub-5 dele pra chegar nele. Voltando ao contexto, né? Certo? Então aqui eu fiz o trivial, né? Aqui, ó. Ó. Aqui, ó. Só o Dó com o baixo em Fá. Pra chegar no Dó com o baixo em Mi. Aqui pode fazer um Dm. Pode segurar o Dó, que vai dar o acorde de Dm com a sétima e nona, né? Aqui, ó. Eu venho aqui trazer um recadinho pra vocês, que eu tenho cursos, né? Na plataforma da Udeme. Pessoal, eu não falo que é de graça, que é totalmente de graça. Porque, assim, são preços, assim, é 18 reais, 20 reais, um curso. Um curso. É mesmo só pra manter o site, pra, né? Pra não ser totalmente de graça. Um curso completo. Explicando como que vocês vão usar esse Sub 2, usar o Sub 5, né? Tipo, de formas diferentes, ó. Né, ó. Pra chegar no Dó novamente, ó. Aí a gente vai pra segunda parte, que a gente vai harmonizar ascendente, ó. Dó com baixo em Mi, pra chegar no Fá, ó. Aí do Fá, a gente vai fazer um cromático aqui. O Fá, o Fá, meio diminuto, né? O Fá diminuto. Porque a gente vai fazer, eu vou querer chegar nesse Mi, ó. Então, eu vou fazer aqui, ó. O 2. O 5. Do Mi. Ó. Certo? Ó. O 2. O 5. Do Mi. Ó. Certo? Voltando com o texto, ó. Ó. Aí o Solo, vocês podem fazer aqui, ó. Uma vez, é... Na descendente, o baixo, né? Ó. 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 A outra vez, na ascendente, ó. Certo? Beleza, pessoal? Espero que vocês estejam aproveitando essas aulas, né? Deixa aí no comentário, né? Compartilhem os vídeos, se inscrevam no canal, fiquem ligados que vai sair muitas aulas interessantes igual a essa, tá bom? Até a próxima aula e que Deus abençoe cada um de vocês. Tchau. 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 Tchau.